Vamos fazer uma tintura de arueira salsa, tá vendo? Primeiro você precisa de uma planta de qualidade assim, uma planta perfeita. Você vai precisar de um pote de vidro com a etiqueta e a data, o nome da planta e a data, tá? O pote de vidro tem que ser limpo, bem higienizado, mas isso você já sabe, né? Todos os utensílios tem que ser higienizado, tá bom? E você vai precisar também do álcool de cereais 70. O álcool que nós estamos utilizando é esse álcool aqui, ó. É um álcool 96, álcool de cereais 96. E eu preciso tornar esse álcool 96 um álcool 70. E para você tornar esse álcool 70, você faz assim. Você coloca 740 ml de álcool 96 e 260 ml de água mineral. Aí você vai ter um álcool 70. Aí você vai colocar a sua planta, né? No caso aqui, a arueira salsa no pote de vidro. Você soca com o socadorzinho para acomodar bem, para ela ficar bem apertadinha aqui, tá? Se você tiver dificuldade em encontrar plantas assim de qualidade, ó, como essas aqui, ó. Você pode conversar com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo. Ou você pode conhecer a nossa loja na Shopee. O link vai estar na descrição do vídeo ou nos comentários, tá? O que nós precisamos fazer então agora? Nós precisamos pegar esse álcool e vamos cobrir a planta. Deixar pelo menos um dedo acima com o álcool de cereais. Temos que cobrir a planta com o álcool de cereais. Vamos fazer isso. Olha lá. Vamos colocar então agora aqui o álcool de cereais. E vamos cobrir a arueira salsa. Olha lá. Aí. Cobrimos a planta. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou tampar esse pote de vidro. Vou levar ele num armário e vou deixar por mais ou menos 10 dias, tá? Tem que ficar abrigado à luz. Coloca num armário, numa pia, num lugar bem quietinho, deixa lá, tá? 10 dias para que o álcool e para que a água extraia todos os ativos da planta. Você olha agora e pode ver que o álcool ainda está branquinho, tá? Daqui a 10 dias vai estar com uma cor muito bonita. A arueira salsa vai, provavelmente, vai ficar bem verde essa tintura aqui, tá? Mas depende da planta que você está utilizando, tá? Ela vai ficar bem verdinha, bem bonita. E o que você vai fazer depois de 10 dias? Depois de 10 dias você vai ter que filtrar a sua tintura. Aí eu vou mostrar como é que nós fazemos isso. Vamos imaginar que passou 10 dias. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha tintura que está no armário e vou despejar ela em uma peneira assim, ó. Tá vendo? Passa na peneira primeiro para que nós tiramos a parte mais grossa. Depois que passou pela peneira vai cair num filtro, né? E esse filtro aqui é um filtro de café. E você vai utilizar um filtro só para fazer a tintura, tá? Só para a tintura. Não vai utilizar para outra coisa. Esse filtro aqui vai filtrar e aqui dentro vai cair a tintura filtrada. E depois que estiver filtrado totalmente, toda a tintura que estiver passada aqui, o que você vai fazer? Você vai precisar colocar numa garrafa de vidro assim, ó. Você vai colocar numa garrafa de vidro, âmbar, numa garrafa escura. Você vai colocar o nome da planta e a data. Aqui está escrito Rubim. É porque eu fiz um vídeo agora um pouquinho e utilizei essa embalagem. Estou utilizando a mesma, mas você vai colocar o nome da planta que você está utilizando. No caso aqui, a arueira salsa. A data, por quê? Porque nós vamos dar uma validade de um ano para essa tintura. Tá bom? Um ano. Se dentro de um ano você não utilizou, você descarta e faça uma nova tintura. Aí depois que você filtrou, etiquetou, está tudo certinho aqui. Você vai colocar a tua garrafa no armário. Não precisa ser na geladeira, mas tem que ser longe da luz, tá? Deixa no lugar escuro a tua garrafa de vidro. Aí apareceu um problema. Você está ansioso, você precisa utilizar para depressão, para cólica. Não sei. Você vai utilizar para tratar pressão alta. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua tintura que está no armário e vai colocar num conta-gotas, né? Num conta-gotas. Pode ser esse aqui. Ou você pode utilizar um de vidro, que é o mais indicado, é o mais recomendável. O mais recomendado é um de vidro, mas você pode utilizar um conta-gotas assim. Colocou a tintura aqui dentro. Você vai utilizar entre 20 e 40 gotas de tintura num copo de água. Três, quatro vezes por dia. Depende do problema de saúde que você está tratando. A arueira salsa, ela abaixa a pressão e abaixa muito a pressão. Então você tem que ter cuidado, tá? Porque eu já fiz tintura e utilizei para tratar a minha filha, Larissa, de ansiedade profunda. Já estava entrando numa depressão. E o que aconteceu? Abaixou muito a pressão dela e ela desmaiou. Então, se você tem pressão baixa, toma cuidado com a dosagem. Se a tua pressão é normal, fique atento para ver se não vai abaixar. E se a tua pressão é alta, vai ser muito bom para você. Mas fique atento, porque ela abaixa muito a pressão. É uma planta antidepressiva, analgésica, anti-inflamatória. E também ajuda a controlar a pressão alta. Tá bom? Se você tem dificuldade em encontrar álcool de cereais, como nós apresentamos para você aqui. Se você quiser comprar galão assim para fazer suas tinturas, seus tratamentos. Vamos deixar um link na Shopee para você comprar. Onde nós compramos, nós estamos indicando para você também, tá? Se você tem vontade de se aprofundar e aprender mais sobre plantas medicinais. Nós estamos indicando para você um curso. O link do curso vai estar na descrição do vídeo ou nos comentários. Vai lá, conheça esse curso. É um curso bem em conta, menos de 300 reais. Está em promoção agora, nesse momento. E se você adquirir esse curso, ele pode levar você até mesmo a ser um terapeuta em plantas medicinais. É muito bom mesmo, tá? Eu estou fazendo e recomendo para você. É um curso que vale a pena você fazer. Tá bom? Vai lá, conheça esse curso. Se você quiser comprar plantas com a gente, você já sabe como fazer. Conversar com a Larissa ou também ir na nossa loja na Shopee. E o mais, eu quero te agradecer e pedir para você orar a Deus por mim. Orar a Deus para a Larissa, para a neném, para a família da Larissa. Orar a Deus para a minha esposa também, que está colhendo plantas, lavando, secando, com todo carinho e amor. E eu vou orar por vocês também todos os dias. Nas minhas orações, vocês vão estar sendo apresentados nas mãos de Deus. Tá bom? Use plantas medicinais. Elas irão te surpreender. Tá bom? Obrigado.